Olá, bem-vindo ao Natural! Hoje eu tenho uma dica extraordinária que vai te ajudar a se livrar de um sufoco que muitas pessoas passam e com uma planta maravilhosa que não é tão difícil de encontrar. Estou falando da Espada de São Jorge. Em geral, as plantas são tidas como poderosos neutralizadores de energia negativa. Porém, a popular Espada de São Jorge possui propriedades que vão muito além desta função, sendo capazes de neutralizar, proteger e ainda desintoxicar o ambiente. Comprovadamente, após 25 anos de pesquisas realizadas, foi atestada a capacidade da Espada de São Jorge em absorver substâncias como, por exemplo, formadeiros, liberados por madeiras, tecidos sintéticos e carpetes. Além também de promover a purificação de diversos outros gases poluentes. É por isso que hoje a nossa receitinha vai ser para você que sofre com problemas de sinusite. Sinusite é uma inflamação da mucosa do seio da face, região do crânio formado por cavidades ósseas ao redor do nariz, maçã do rosto e olhos. A doença pode ser secundária a uma infecção, quadro alérgico ou qualquer fator que atrapalhe a correta drenagem da secreção dos seios da face. O nome mais utilizado para esse problema é rinocinusite, pois o processo inflamatório atinge tanto a mucosa dos seios da face quanto a mucosa nasal. Os sinais e sintomas da sinusite crônica não são tão semelhantes à sinusite aguda, pois nos quadros crônico a tosse é um dos sintomas mais frequentes e a febre raramente está presente. Isso acontece porque a sinusite aguda é uma infecção temporária dos seios, muitas vezes associado até mesmo a um resfriado. A dica de hoje é simples, você só vai precisar de uma espada de São Jorge. Corte ela em pedaços bem pequenos e coloque dentro de um frasco de álcool, com pelo menos 200 ml de álcool. Deixe repousando por 72 horas. Após esse período, você vai cheirar o álcool pela manhã, pela tarde e pela noite, com moderação, é claro. Bom, você também que tem esse problema de sinusite pode ter esta planta aí na sua casa para purificar o ar e fazer com que você tenha menos crises. E aí, gostou da nossa dica de hoje? Se gostou, eu te convido a deixar aqui o teu like. E se você é novo aqui no nosso canal, se inscreva para receber os nossos vídeos todos os dias aí no seu celular. E se essa dica foi útil para você, compartilhe nas suas redes sociais. Até o próximo vídeo!